Ticalatum, Odoyá Ticalatum, Odoyá No programa de hoje, continuamos a te contar a história do povo negro no centro da capital gaúcha, através do Museu de Percurso do Negro de Porto Alegre. O Marco do Bará do Mercado, localizado bem ao centro do mercado público de Porto Alegre, é fruto da união de diversos saberes, que resultou nessa representação de importante valor histórico. O mercado público é mais do que um lugar econômico, social, em que as pessoas se encontram ou vão ali para fazer compras. Ele tem uma representatividade para os religiosos de matriz africana muito importante. E isso se deve ao bará do mercado. Por oralidade, nós temos uma referência ao príncipe custódio, Joaquim José de Almeida, que ali colocou, vamos dizer assim, assentou um bará. O que seria isso? O bará é o orixá que abre os caminhos. O mercado, falando de África, é o lugar onde acontecem as coisas, onde acontecem as trocas não só de comida, como as trocas cotidianas, as relações sociais. Então, ali é um outro espaço demarcado, a qual referencia as participações negras. O bará do mercado, ele é um orixá, o orixá bará é um orixá da rua. É um orixá que é o dono dos caminhos, ele é o dono do movimento, a dinâmica do mundo se dá a ele. Antes da existência dele, o mundo era estático e, a partir do bará, o mundo passa a ter movimento. Então, ele é o dono do movimento, ele é o dono dos caminhos. E, especificamente, aquele bará do mercado, ele é o dono do comércio, das trocas. Porque o espaço de circulação, de religiosidade, de comércio, e que ali muitas negras, entre 1870, ali praticavam as vendas em tabuleiros, de quitutes e tal. Então, quer dizer, no mercado, tu tem o quê? As religiosidades assentadas, tu tem a condição de mercado e que possibilita, vamos dizer assim, o entendimento de que os negros realmente circulavam por amplos espaços no centro de Porto Alegre. E o mercado representa muito isso. Para nós é muito sagrado o bará. Ele é do que abre os caminhos, ele que é o dono da fartura, ele é o dono da união, da revivência, da união de povo, ele gosta muito do movimento e do movimento da doçura, das coisas que tem ali, porque no mercado tem tudo para nós. O peixe, a galinha, a carne, as coisas, né? E o bará, a gente atira as moedas e faz os pedidos e ele ajuda mesmo. Nada se faz sem o bará, dentro da religião de matriz africana. Ele é o grande mensageiro dos homens e dos orixás. Então, qualquer coisa que tu vai fazer dentro da religião, o primeiro orixá a ser cultuado, a receber o ebó, a oferenda, é o bará. Ali, especificamente, ele é esse orixá, ele está bem no centro do mercado, onde convergem as quatro entradas, formando uma encruzilhada. E ali, antigamente, existia, então, uma banca, né? A banca chamada Banca Central do Mercado Público, onde se tinha esse bará assentado. Com a retirada, com a reforma do mercado, essa banca foi retirada dali, foi colocada mais para um canto, ficou um pouco, vamos dizer assim, desprotegido aquela área. Então, foi criado, realmente, aquele primeiro, o marco do bará do mercado. Nós tivemos a ideia aqui na minha casa, para defender o bará do mercado, fazer o marco, e, para isso, fizemos um primeiro seminário, na 11ª SECOM, e foi um seminário maravilhoso, que ali eu falei que a gente iria defender o bará, que outros já não conseguiram, e não aceitaram. Mas eu gostei do desafio e fui em frente. Passei a fazer reuniões no mercado público. Todas as quintas, eles iam e eu lançava a ideia. Algumas pessoas dão o crédito ao príncipe custódio, dizendo que ele foi a pessoa que fez esse assentamento. Outros, os escravizados que construíram o mercado. Enfim, depende disso, existe esse assentamento, segundo os mais velhos, os mais antigos, dentro da religião. E eu acredito que foram os escravos que construíram, que chegaram até antes do príncipe custódio. Então, ali é feito um assentamento. O que é exatamente um assentamento? É a concentração da energia daquele orixá, que é feito normalmente com as ferramentas desse orixá, ou com uma pedra. É um marco religioso nosso ali. Já começou com o negro, que era na beira da praia e já tinha um cruzeiro ali. Depois passou para dentro do mercado. Os negros contemplavam. Com a vinda do príncipe custódio, que ele reforçou o axé. Mãe Norinha, conta para a gente, então, como é que foi essa união das artes plásticas com a religião para que fosse feito o bará do mercado? Os artistas plásticos nos ajudaram muito para ver, para examinar, para as pedras. Foi tudo escolhido por religiosos. Buscando valorizar, buscando mostrar novamente para a cidade, para as pessoas que circulam pelo mercado a existência de um ponto importante para os afro-brasileiros, os afrodescendentes aqui, as pessoas da religião, que é o bará. Tivemos a assessoria da Mãe Norinha, que nos ajudou em muito. Por exemplo, o número de chaves, as cores das pedras, a gente tem lá uma pedra mais avermelhada, uma pedra mais amarela, o círculo. Não podia ir chave redonda, chave quadrada, não. E aí tinha que ser no sentido da roda, como a gente faz. Muito antes ali dele ter essa construção do mercado, já havia essa crença, essa fé, dessa proteção desse orixá naquele local. Depois, então, foi só realmente materializar. Ali é um marco religioso que não sei se no Brasil existe igual. Ainda não vi falar. Em frente ao mercado público, encontramos mais uma obra do Museu de Percurso do Negro, o painel afro-brasileiro. Uma obra que tem como cenário o chalé da Praça XV, evidenciando e valorizando a resistência negra. O painel faz parte da quarta etapa do Museu de Percurso do Negro em Porto Alegre. E ele é o resultado do trabalho e da genialidade e percepção do artista plástico Pelópidas Tebano, que consagra esse lugar como um dos territórios negros em Porto Alegre. É um espaço de grande circulação, de vivência, e nós precisávamos de alguma coisa que materializasse a presença dos negros, da comunidade negra aqui neste local. E o Pelópidas, com a sua genialidade, reitero, conseguiu demonstrar isso através do painel que está ali no muro do chalé da Praça XV. São coisas que antigamente a própria sociedade não se importava com essas coisas, né? Eu tinha pouca visão do povo negro em Porto Alegre, né? São pontos históricos e marcados para o povo que está tomando conhecimento da sua história. Aquele painel, de certa forma, representa esse mosaico do que que vem a ser essa cultura afrodescendente, que não é só uma cultura, vamos dizer assim, negra, né? O que que nós somos? Nós temos várias negritudes e várias referências identitárias em virtude desses vários grupos que vêm para cá. Jeje, Cambinda, Ioió, Nagô, enfim, Fulos, né? Muito da vida da comunidade negra aconteceu nesta região, no mercado, neste chalé, aqui neste espaço, hoje, no Lago Guilherme Pérez, você pode observar que muita gente, né? Além de muitas pessoas, muita gente da comunidade negra circula por aqui. De maneiras que era importante que a gente tivesse alguma coisa que retratasse a vida, né? A vida da comunidade, o dia a dia, de como ela se manifesta, de como ela enxergava e vê a cidade de Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul como um todo. Ele é um painel lindíssimo, com cores muito vivas. Ela retrata exatamente de como a comunidade negra se manifesta. Mesmo nos momentos de muito sacrifício, de muita crueldade, o povo negro sempre foi um povo muito alegre, muito divertido, muito alto astral. E o painel mostra um pouco essa visão não de derrotado, como alguns tentam nos impor, mas de alguém que venceu, que vive, né? E que tem a alegria de viver e valoriza muito isso. A revalorização identitária, ela perpassa por essa aglutinação, de aí começar a se dizer negro de maneira afirmativa. Após o tambor, o bará do mercado, a pegada da África e o painel do chalé da Praça XV, aqui em frente à Igreja das Dores, no Centro Histórico de Porto Alegre, será a quarta obra do Museu de Percurso do Negro. Por que esse ponto é tão importante aqui para Porto Alegre? Porque, Fernanda, este ponto existia um pelourinho, onde um escravo foi açoitado, dizem que uma versão diz que ele foi açoitado até morrer, outra que ele foi enforcado. Quando os africanos, os negros, estavam sendo encaminhados para enforcamentos, na época tinha um chamado Josino, que olhou para aquelas torres e, segundo relatos, ele acabou amaldiçoando aquela igreja. A verdade é que esse escravo rogou uma praga para os padres, que essa igreja jamais seria finalizada as suas obras. Bom, estão me levando para a flor, que eu sou inocente. E para provar isso, eu vou amaldiçoar e essa igreja nunca terá suas torres construídas, algo do gênero. E, de fato, essa igreja constantemente está em construção. Então, nós pensamos em fazer uma espécie de resgate. E temos aqui o Comando Sul em frente do Terceiro Exército. Então, rolamos uma história entre a cruz e a espada. Entre a cruz e a espada ficará um Xangô, idealizado por Leandro Machado, que simbolizará a justiça, ou seja, um resgate de todo esse sofrimento do povo negro entre essas duas simbologias. Essa igreja das dores é muito forte. Ela tem uma simbologia forte. Essa escadaria, onde muitas pessoas pagam promessas. Então, o sincretismo religioso perpassa por aqui. Ele tem esse poder de trazer as pessoas, de aflorar a religiosidade, de trazer elementos de outras, de agregar outros elementos de outras religiões. Um dos locais que receberá uma obra para marcar a presença negra na capital gaúcha é a Esquina Democrática ou Esquina do Zaire, onde se encontram as ruas dos Andradas e Borges de Medeiros. E desde os anos 70, é local de encontro e resistência dos negros de Porto Alegre. Hoje é sexta-feira, dia de se divertir. Dia da rapaziada se encontrar na Esquina Democrática. A Esquina aqui nada mais é que um encontro de jovens que se encontram aqui para saber onde vai ser a festa de sábado. O pessoal se encontra aqui, são office boys, são office girls, saem da casa, saem da americana, saem do Gaston, saem de todos os lugares. Bem nessa, sexta-feira no Andradas. Eu gosto do centro, o centro de Porto Alegre é legal, principalmente sexta-feira, esse tumulto que vocês estão vendo. Esse cruzamento é conhecido anteriormente como Esquina Democrática, uma forma de resistência e onde os negros, desde os anos 70, passaram a ocupar o espaço público em termos de uma sociabilidade pública urbana com uma forma de resistência inicial influenciada pela cultura norte-americana são music nos anos 70, quando os negros se reuniam ali na esquina, no caso aqui, onde ficava a esquina da loja da Varg. Eles vestiam jaquetas pretas, usavam cabelo black power, influenciado pela música americana. Essa rua da praia também foi um local de efervescência, de efervescência de várias manifestações culturais. eu faço parte de uma geração que após sair da escola técnica, na sexta-feira vinha com meus amigos. Nós ficávamos conversando sobre vários assuntos e também já, também nos informando onde é que teriam as festas black, que foi uma época de efervescência dos grupos, dos DJs. O maior lugar pra se divertir é o Jara, porque o Jara bota tudo, bota funk. Vem aqui no Overnadio por causa do funk, adoro o Mano Delso, curto a vida pra valer. A gente curte muito funk, muito rap, muita loucura, meu irmão, pode crer. Eu gosto de regra também, do Cidade Negro. Gosto um pouquinho de samba, não sei sambar muito, mas gosto. Gosto de Miss Brown, gosto do ritmo do soul e curto um pouquinho de break também. Mas essa minha chegada é no funkzinho. Depois das seis, quando terminava o tempo ordinário do trabalho, que era o dia a dia dos trabalhadores, os negros afluíam ao centro e após as seis eles entravam num tempo extraordinário, que é um tempo cósmico, em que o negro era dono do seu fazer. E eles passavam então a ocupar as esquinas, as ruas, pra colocar em dia a conversa, como diz o meu colega, sobre festas, sobre as suas famílias, sobre as amizades, inclusive se criavam novos enamoramentos, novas amizades e de negro que se vinha de vários espaços que hoje se pode dizer da periferia, mas dos seus bairros, no caso, e que estavam fragmentados no espaço periférico e da grande Porto Alegre. Então eles conseguiam colocar, digamos assim, como se dizia na época, colocar em dia a conversa. O pessoal curte isso aqui, mas curte até as nove horas, porque depois já vem matéria de carburão, pedindo para as pessoas se encostarem na parede, fazendo revista, acho que fica uma coisa meio esquisita, acho que não tem nada a ver, isso aqui é um ponto de diversão. Era a época que também surgiu posteriormente a publicação de uma jornal Tição, uma publicação importante na imprensa negra que circulava aqui nesse local, que trazia as notícias sobre a questão racial. Quando ocorreu a Copa do Mundo, a Copa do Mundo, o Brasil, pela primeira vez, ia enfrentar uma seleção africana, que era a seleção dos raios. E aí se estabeleceu para os negros que se encontravam no centro de Porto Alegre um verdadeiro dilema, torcer para quem? Para a seleção nacional, para os brasileiros ou para os africanos, uma vez que naquele contexto daquela época, os negros que se encontravam no centro de Porto Alegre, sobretudo a militância, eles reivindicavam muito essa identidade associada à matriz africana. E aí o que estabeleceu? Não, decidiram torcer pela seleção dos raios, que a bem da verdade depois foi derrotada pela seleção brasileira por 3 a 0. Mas eles fizeram uma opção que acharam correta. A moda agora é jeans, meias coloridas, muito de colorido nas meias, tem que ter meias coloridas, certo? moletom, com grife, pé, cardam, mito, salorran, viscose, tem que ter só viscose, tudo tem que ter capuz, certo? O meu cabelo, é eu mesmo que faço o meu cabelo assim, eu tranço ele e vou desmanchando, desmancho, faço de novo, desmancho, faço de novo. Ou se não, eu uso o que? Eu passo uma escova, faço assim o cabelo. Os negros que também eram pautados por Ascensão Social, mais precisamente na loja do Maçom, que era chamado Os Negos da Esquina da Maçom, que eram pautados por Ascensão Social, uma vez que eles já estavam integrados em empresas como estatais ou municipais e eram nucleados enquanto comunidade em clubes sociais negros como o Satélite Prontidão e o Proesta Aurora e inclusive constituindo um grupo que levava o nome da rua, a Rua dos Andradas, um grupo de futebol e que eles se organizavam semanalmente, eles se organizavam também com viagem para o Rio de Janeiro para assistir o Carnaval do Rio de Janeiro. Dá para se dizer que a agenda da comunidade negra passava pelos encontros aqui na Rua da Praia. Então toda a vida social, desde as festas ao futebol, tudo passava tudo passava tudo passava pela tudo passava por essa por essa atividade. Então, mais do que nunca, era a forma de comunicação mais efetiva dessa comunidade negra com o seu dia a dia e com a sua vida na sociedade porto-alegrense. E dali saiu inclusive o 20 de novembro como data vamos dizer assim de resistência em contraponto ao 13 de maio. E esse território negro se consolidou muito em razão que naquele período o negro tinha uma dificuldade de acesso às lojas, às galerias, aos incipientes shopping centers que estavam surgindo nos contextos urbanos e normalmente ele sofria muita administração e pressão para não ficar na frente das lojas, uma discriminação e essa afirmação desse território constituído por canavaleiros, por militantes, por mulheres, por homens negros foi uma forma de afirmação da identidade e da cultura negra afro-brasileira na sociedade brasileira quer dizer uma questão de cidadania. Roubados de sua terra e seu povo submetidos a uma escaridão social e política mesmo assim a força da cultura negra permanece e se manifesta nos guetos em cada rua em cada cidade a essência dessa cultura está presente em todos nós há anos na esquina democrática grupos se encontram como num ritual tribal levados como num instinto a adquirirem um espaço que é seu de todos nós buscam sua cidadania como povo que influenciou e influencia culturas não devem negar seu pé na África do nosso canal olá eu estou aqui para te contar uma novidade você que assiste ao programa nação de todo o país vai poder participar com a gente da quarta temporada para isso envie um vídeo que pode ser gravado do teu celular tem em torno de um minuto mostrando qualquer manifestação da cultura negra aí na tua cidade. Pode ser um sarau, uma exposição, um evento ou encontro cultural, o trabalho de um artista local, qualquer coisa que mostre a presença negra aí na tua região. Sabe aquela pauta que vocês gostariam de ver no Nação? Pois é, vocês podem registrar e mostrar pra todo o país. Mande o teu vídeo por WhatsApp pra este número na tela ou por mensagem inbox na página do Nação e faça o programa junto com a gente. Estamos esperando o teu vídeo. A gente simplesmente não existia. A gente começou a querer parecer com aquele negro que era aceito. Com o cabelo mais ou menos alisado, se tivesse o nariz mais fininho, melhor ainda. E aí, o que eu acho que começou a acontecer com a gente fora? A gente começou a se revelar com aquilo ali, né? Então, eu acho que hoje, o momento que a gente está vivendo, a gente não quer mais só aparecer, a gente não quer mais só se ver, a gente quer falar por nós. A gente quer ter voz. San Sacro Mar, Nenaua, San Sacro Mar, Nenaua, San Sacro Mar, Nenaua, E aí, E aí, E aí, E aí,